Lua a porta! Ai! Carai! Que carai! Carai Puta que pariu Caranho! Cê tá tudo Voi entrar na hande... Morto! Como é que tá? Não, mano, tem gente mais ali, não. Certo, certo. Foda-se, vambora, vambora, vambora. Rendido todo mundo, rendido, rendido. Morreu, os quatro morreu. Os quatro morreu. Foda-se, fui. Que isso, velho. Rendido. Caralho. Irmão, não vai de fundo, não, velho. Que speed, irmão. Foi mal. Ih, rapaz, meu óculos tá embaixo. Porra, coloca o óculos aí, porra. Peraí, 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 peraí. Coloca o óculos, isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai de novo, de novo, viu? Rapaz, tá dando não, peraí. Caralho, porra. Não, vamos embora. Volta, cara, bora, 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 o seu óculos. Mortou. Vai, 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 vai. Chefe, vai dar merda. Vai dar merda, é o caralho. Quem manda nessa merda sou eu, seu bosta. Você não é meu sim, não? Amigo, eu tinha acertado primeiro. Não, eu tava organizando, tava morto ainda não. Falar pra você, eu tô querendo começar a jogar Airsoft, velho, mas dá não, foi olhar o preço dos negócios, velho. É tudo muito caro, mano. É muito caro, velho. Meu Deus, é foda. É dinheiro que você tá precisando? O que você sabe fazer de bom? Agora sim. Arregaçar. Alguns momentos depois. Pare hoje. Arregaçar. Caralho, mano. 490 FPS em 1.7 já, olha essa merda sua. Vai tomar no rabo, mano. Que é isso, mano? Bora, 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 bora. Nossa, marca aí, marca aí. Nossa. Nossa, meu irmão. Espera dois palitos, só com um frangão. Ah, porra, irmão. Vem do jogo, cusado. Ah, não, pelo amor de Deus, velho. Caralho, velho. Que fome é essa? Granada. Vocês não morreram, não, velho? É o raio de 5 metros, pô. Olha, você tem treino aí? É. Tem treino? Caralho. Ih. O que tá acontecendo, irmão? Ah, velho, hoje tá difícil, velho. Hoje tá complicado, velho. Sério? Posso te ajudar? Vamos ali trocar a ideia. Vambora. Não, velho, hoje tá difícil, velho. Olha aqui. Fiz o upgrade nessa arma, velho. Coloquei uma câmera, troquei o interno dela aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto